Ah, 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 ah Pé de pão, de parecer poder E era não de nada, amém Pipoca lé, aqué, pipoca lé Desanoitasse amanhã, todo morro Pipoca lé, aqué, pipoca lé Desanoitasse amanhã, todo morro E era nada de nem noite de tempo, não E era nem de nunca mais E era noite de nem nunca de nada mais E era nem de negro, não Porém parece que há golpes de pé De pé de pão, de parecer poder E era não de nada, amém Pipoca lé, aqué, pipoca lé Desanoitasse amanhã, todo morro Pipoca lé, aqué, pipoca lé Desanoitasse amanhã, todo morro